Eu sou o Walter White Jesse, we have to cook, Jesse É, como... Tá, é ele O que que tá acontecendo nas imagens? Cadê? Calma Da... Poebat... Ne... Ah, essas imagens aí é... Ela tá no... Mine Os mines Os mines Eita porra Ah, não tem como multar, véi Não tem como multar? Não, não tem como Calma aí, alô? Ah, droga, não tem como Peraí Já agradeço, calma Fala obrigado, pode agradecer, agradece aí Obrigado, obrigado, aí... Eu tenho vergonha, Felton Obrigado, obrigado, aqui, ó A gente come só feijão puro, 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 feijão puro Não, não, não é você que tá de olho em mim. Tá andando armado, VX? Eita, tá vendo aqui? Vem cá, vem cá, vem, vem. Qual que é? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver, eu tô com medo do que tem por ali. Por lá. É porque tem tanta coisa que eu já joguei isso aqui e eu não vi tudo. É óbvio, tem 111 mods? Pistolão é esse, hein, VX? Ah, para, para. Tá caro, olha. Ah, mano, você comprou a TV, por quê? Liga aí. Como que liga a TV? Não quero mais. Não quero. Eu acho que é melhor não. Eu acho que é melhor não. Vamos deixar desligado mesmo. Que tal? Dá pra deixar de presente? Dá pra deixar de presente? Ah, deixa eu ver. Nossa senhora. E aí, o que você tá comprando, hein? O que você tá comprando aí? O que você tá comprando, hein? O que você tá comprando? Para de me empurrar, rapaz. O que você tá comprando? Eu quero saber o que você tá comprando. Ó, toma. Toma. Dá porra, moleque. Jura, ó. Toma. Toma, ó. Sincronidade. Deu beijinho. Deu beijinho ainda. Ó, ó. Tome, tome. Casal, casal. Ó, ó. Que que é isso? Que que é isso? Beijinho. Ó, dá um selinho ali, mano. Ó. Toma, toma. Juntinho, juntinho. Isso aqui é uma esquina de bar, aquelas cadeirinhas de... E a secada de sol, toma então aí, ó. Só um casalzinho pesadinho. Mano. Ô, não, na boa, velho. A gente tem que fazer isso, tem que fazer isso ao vivo, mano. Dança dessa ao viva, nossa. Ao viva. Forte. Ao viva. Nossa, isso aqui. Forte. Foi forte, mano. Isso aqui foi sensacional. Sensacional. Cara, tipo assim, eu vou deixar você olhar, tá? O que, aqui? Entra no teclado e veja as luvas, tá? Como que eu escrevo mesmo? Moon? Não. Help. Moons. Moons? Moons. Exato. Tá. Nossa, tem um mo... Nem a pau, tem... Meu Deus, o que que é... Não, o que que é isso aqui? Escolhe qualquer uma aí, mano. Eu quero esse aqui, ó. Escolhe aí. O boteco de fim de etade universitário é bom, mano. A gente ia estar lá? Como que... Aí, ó. Tamo aí. Não, nem a pau. Eu não sabia, eu nunca fui nesse. Você nunca foi na feina do biquíni? Nunca. Por que tá mostrando o break lever bem... Tá bem aqui? O Bob Esponja. Bob Esponja. É o Zé do Picadinho. É o Zé do Picadinho. Mano. Ei, Bob Esponja, olha pra mim, Bob Esponja. Bob Esponja, olha só o que eu aprendi aqui, Bob Esponja. Eu estou imitando o Sri Sacudo. Para. Você quer aquele episódio que ele dança, que aí todo mundo odeia, mas quando aparece a mão do Bob Esponja, todo mundo aplaude. É, a verdade... Nossa, mano, mas a dancinha dele é tão da hora. É, não, a dança é muito forte, meu. É injusto, é injusto o que fizeram com ele. Você comprou lanterna? A música? Que isso? Deu tudo errado. Deu tudo errado na feina do biquíni. Tá todo mundo morto. Mano. Olha fogo e tristeza. Ah, você colocou com... O quê? Você colocou com a fumaça. Ah, estava fogo. Estava escrito fogo. Ah, fogo. Não! Ferroquilão! Não, 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 eu quero morrer. O que é isso aqui? É uma pedra. É para pegar? Não, é para pegar, mas não consigo clicar. Consegue? Não, não consigo. É, é um... A gente vai ter que entrar. Cara, isso aqui é lanterna? Eu pego a lanterna lá. Acho que é melhor. Mano, a música está muito alta. Está muito alta a música. Deixa eu baixar. Música? Tem música para você? Tem música? Não está tocando uma música? Não seria isso a escudos. Cara, pior que eu estou ouvindo mesmo. O quê? A musiquinha! Não, para mim... Não, para mim... Não, para mim está tocando uma música muito triste. Olha aqui. Nossa, já aparece... A música do Bob Esponja, mano. Ah, eu queria a música do Bob Esponja. Para mim só estou com tristeza aqui. Tá, vamos lá. E aí, Patrick, vamos para a filma do biquíni. Eita. Não. Skidward. Ah, ele ali. Quem que fez isso? Olha quem está aqui. É, Bob Esponja. É, Bob Esponja. Cadê? Cadê o hambúrguer de sirene, Bob Esponja? Aqui é a entrada? Bob Esponja, abre as portas. Minhas bolas estão presas. Eita, meio diferente aqui. Ué. Eita, meio diferente. Eu achei que ia estar diferente aqui também. Agora estou um pouco decepcionado. Por que que está fazendo? Está fazendo o som do... É a porta do Mine? É, é a porta do Mine. Não, não. Ah, não. Está joguendo aí, aqui. Está joguendo. Tá, vamos lá. Vambora, meu. Vambora, mano. Eita, concha mágica. Nada. Ah, ela responde. Uuuuuh. Nada. Nada. Pera, pera. Ei, concha mágica. O que que eu devo fazer agora? Não. Eu tenho o aplicativo da concha mágica no celular. Bob Esponja. Nada. Eu acho que eu... Nada. 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 Não devemos fazer nada, Bob Esponja. Nenhum. Neither. Não. 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 Neither. Não. Não. Um dia, talvez. Nenhum. É isso. Então, não. A concha mágica. A concha mágica. Eu vou fazer nada. Eita, peraí. Que barulho é esse? Barulho é esse? Que isso? Que barulho é esse? Foi isso? Ou sobrou um negócio aí no meu ouvido? Você ouviu, né? Peraí que tem uma foto aqui. Ai! Olha a foto. É o Bob Esponja com o seu... O homem sereio... O que que é isso? O que é isso? O que que é isso? Para, para, para. Não tem. Tá subiando. Tá subiando. Ai, ai, ai. Eu tô meio susto. Um negócio. Alguma coisa. Pera. Alguma coisa apareceu? Tem alguma coisa. Onde? Tá fazendo... Bamba do Buzz. Sai. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Deixa eu pegar. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peguei. Alguma coisa ali em cima. Pegou? Aqui. Que isso? Ai, cara. Nossa, eu quase morri, velho. É do Homem Bolha. É uma pá do Homem Bolha. Nossa, cara. Machucou muito o trabalho, velho. Desculpa. Ah, deixa eu ver se tem um lixo lá atrás. É verdade, o lixo, é lixo. Ai, tem um hambúrguer móvel. To go. Eba, não. Homem, sereia, mexilhãozinho, unam-se. Unam-se. Tá, tem um baú de lixo. Não. Bom, é... Eu não sei. Eu tô com medo de entrar lá. Você quer ir embora já? Não, não. Eu vou soltar aqui. Vou deixar a concha mágica aqui. Porque a concha mágica eu não posso... Ai, muito bonito essa fotinha. A fotinha é muito bonitinha. Ai, que susto, amor. Vamos, vamos. Nunca mais faz isso do outro, velho. Que barulho é esse? Bugou. Ah, não. Não. Vamos lá. Ai, velho. Eu amo esse jogo, velho. Na moral, velho. Mano, o que que... Cara, eu acho que esse jogo é um... Os mods que as pessoas fazem desse jogo são os melhores. Aham. Realmente... Eu não sei o que esperar. Cara, é... Esse é o espírito desse... É, então. Exatamente. Tá uma barulheira. Ah, outra. Ai. Não. 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 Ai, carai. Que susto. Eu não sei por que eu assustei. Eu assustei só. Eu assustei com nada. Não, mas tem mau barulho. Mau barulho. O que que tá acontecendo? Mau... Mau música. Alguma coisa abriu. Abriu a porta. Abriu a porta de alguma coisa. Alguma coisa abriu a porta. Eu tô com medo. Aqui, chave. Pega a chave. Eu tô com... Eu ia falar música. Ei, eu vi. Eu vi. Ai, eu não quero. Puta merda. Eu tô... Já era. Já era. Já era. Eu vou... Eu vou... Eu vou trocidar. É ele. É ele. Minha pau, tá pegando fogo. Tomei dano. É o Herobrine. O Herobrine. Não. O que que tá acontecendo? O Herobrine. O Herobrine tá atrás de mim. O Herobrine. Me ajuda. É sério. Não sei. Calma. Que barulho é esse? É ele, não é? Não sei. Eu tô... Tô fazendo muito barulho. Tô fazendo... Minerar, cuidado. Minerar, cuidado. Ele tá ali. O que é isso aí? Tá bom o barulho. Tá bom o... Tá bom o... Tá bom o que travando. Eita. Aqui. Mano. É ele. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tô fazendo clefios. Ai. Ele tá aqui embaixo. Eu tô vendo ele. Parou. Não, não parou não. Fecha. Tô fazendo muito barulho. Você não tá escutando muito barulho? Não tô escutando. Nossa senhora. Eu acho que eu fui embora. Ele tá aqui fora? Não, não sai. Mano. Ih, foi esse barulho de caverna. Ai. Ai. Tá pegando fogo. Ai. Sai, fogo. Só vamos embora. Vamos embora. Puxa. Puxa. Vou puxar. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Mano. Não? Era ele. Ah, olha o céu. Nossa, tinha muita coisa. Nossa, tinha... Ai, vamos tentar ir de novo. Vamos, vamos. Deixa eu ver. Vê se melhora aí a condição. A condição? O quê? Essa condição aqui. A gente tem que... Você quer comprar alguma coisa aqui? Você quer comprar alguma coisa? Eita. Compro. A gente tem que pegar, então, o... Comprei. O quê? É uma lua? É um negócio. Você vai ver. Não, não. São eles. Bikini Bottom. Tá inundado agora. Ah, não. Vem. Tá inundado? Mas já era inundado. É... Como que vai estar inundado se é... Ih, a música. A música. Ai, que bonito. Ah, porque tá chovendo. Eita, o que é isso? Tem umas turrets. Tá chovendo. Tá chovendo. Nossa senhora, mas bugou tudo. Não escutei nada. Nossa, lagou tudo. Oh, tem armas. Olha a turrets ali. Tá vendo a turrets ali? Cadê? Ali atrás. Ué, mas ela atira em nós? Não sei, parece que não. Nossa, olha em cima do negócio. Olha em cima. Como assim em cima? É um esponja bombado. Aonde? Ali, ó. Não vejo. Vejo? Não. Aqui, ó. É um monte de anzol. É um monte de anzol. Eu juro que eu não tô vendo. Pra mim não tem, não. Será que não atualizou tudo pra você? Ah, os mods? Não, atualizou. Acho que eu não conseguiria nem entrar. É ele! Cuidado. Ah, dá pra entrar. Meu Deus, onde a gente tá? Eu acho que a gente precisa de... Ei! Cadê? Tá de ponto cabeça? Ah, tá. Obrigado, eu sei. Muito bonito nessa foto. Gostou? Gostei. Vou deixar aqui de presente no chão. Tira uma foto, minha. Deixa eu ver aí. Helps. Oi. Toma essa foto. Para! O que que cê... Não! Não! Tira! Tira. Não! Não! Fica grudado. Foda-se também. Vou colocar em você. Ué, não tá em mim. Não? E agora? Para. Tira. Tira. Não tô vendo. Tira. Meu Deus do céu, ficou muito perto. Deixa no chão. Essa foi a pior inquisição. Ah, dá pra deixar na parede. Deixa na parede aí, pano. Aí, ó. Boa. Ah. Tirar a foto das vacas. Bonito, gostou? Ah, acabou a pilha. Ah, não acredito. Tirar a foto da vaca? Tirei. Ó, toma aqui um... Tirar a foto da vaca. Ué, nossa. Toque aí. Ficou todo bugado. Aí. Bonita a vaca. Eita! É a geleia real. A geleia real. Deve valer bastante. Meu Deus do céu. Pode abrir. Pode abrir. Não tava aí. Não tava aí. Ih, o que é isso? Piscou. Fez click. Piscou, piscou. É o Herobrine de novo? Ah, não. Herobrine de novo não, mano. Ele é do mal. Ele é do mal. Fez pleo. Ah, vale 24. Dá pra ver. Alô? 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 Fez... Tá fazendo barulho. O que é isso? Ei, Félix. O que é isso? Ai, eu vi. Eu vi ele. Ah, não. O Herobrine de novo não. Eu olhei pra ele. Ele tava atrás de mim. Ele gosta de mim. Um barquinho. Um barquinho. Toma um barquinho, Félix. Um barquinho. Um barquinho. Ai, ai, ele ali. Ele tá... Ele fica olhando de fundo, mano. Você quer ir embora? Não, não. Vamos. Vai, vai, vamos. Eu tô acostumando já. O Eleia não tá atrás de mim. Pega a pizza. Pizza! É a melhor pizza que você já comeu. A pizza do Cinecascudo é a... Ai, piscou. Pizza, 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 pizza. Corre. Eu vou descer. É a melhor pizza que você já comeu. Oh, yeah. O Herobrine. Vamos na casa do... 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 Do Lomolusco. Aqui, ó. Deixei umas coisas aqui, ó. O Lomolusco. Dá pra ir aí? Que isso? Porque tem uma... Uma... O círculo. O círculo. O círculo. O urso do mar não pode tocar na gente. Não pode. Ah, ele ali. E ele odeia aquelas nenetas. Ele tá aqui. O urso do mar. Com sombreiro. Cara, esse mapa aqui é o melhor mapa que eu já vi. Mano, que incrível, velho. Ah, dá pra entrar. Boa. Olha ele ali, ó. O Herobrine. Ele tá me perseguindo. O Herobrine me ama. Mano, mano. Um notebook. Não, não. Um notebook. Só. A vente tá aberta. Vem. Eu pensei agora no notebook. Ih, tá tudo fechado. Ah, tá trancado. Putz. Vamos no do Patrick. Tá tentado do Patrick. Talvez dê. Aqui, ó. Não, não dá. Ele tá atrás de mim. Fez música. O Herobrine tá vindo. Ai. Ai. Deixa eu te pegar, não. Deixa eu te pegar, não. Ele tá aqui. Ó, barco. Mas não é o Herobrine. Ele tá com o olho normal. Tá vendo ele? Não, não tô vendo. Ah. Ah. Sai. Ah. Se ficar olhando o suficiente, ele some. Vamos ver pra lá o que que tem. Ah, ele tá pra lá. Começou barulheira de novo, mano. Ah, o Herobrine, mano. Oh, oh, oh. Ai. O que que é isso? O que que é isso? Ele tá na sua cabeça. Não, não. O Herobrine tá atrás de mim. Sai. Sai. Tá tentado. Tá tentado. Sai, Herobrine. Show. Ai, a água viva. Tem águas vivas. Tem coisa ali dentro. Tem água viva. Nossa, tá tudo grudado. Tá tudo grudado. Ah, não desgruda de mim. Meu Deus do céu. O que que é isso? Ah, tá. São coral. Mano. Ele tem... Ai. O que que é isso? Rombado. Ah, ele ali. Sai. Sai. Ah, mano. Não aguento mais o Herobrine. Ah, o ponto de ônibus. Mano, ainda bem que a gente não tá na fenda da pedra. Aí sim ia dar medo. Cadê ele? Sai. Pô, é roubado. Mano, o Herobrine me ama. Esse bichinho, ele deixa você pesado. É só ir, tem pai. É só você tomar dano. Toma um dano que... Deixa eu tomar um dano. Deixa eu ver o negócio. Pera aí. Não sei onde tá. Ataquei no chão. Ah, ela era de bolha. Será que ela some? Pera aí que eu não consigo escutar nada. Deixa eu ver o negócio. BX. Que é o Pistar? A água tá subindo. BX, eu acho que... BX, sai. Você vai embora. Vai embora, BX, eu não consigo. BX. Vai embora, tá subindo a água. A gente vai morrer aqui. Puxa. Puxa. Meu Deus do céu. O que você... O que você tá fazendo? Ah, não. Ah, não. Oh, meu Deus do céu, mano. Que desespero. O Herobrine gosta muito de mim, mano. Cara, dá medo mesmo o Herobrine. Ah, ele fica aparecendo. Às vezes ele dá um jumpscare. Vamos ver onde tem aqui. O que mais que tem? Vai, procura aí uma... Papinha aí legal. A noite. Onde que é? É realmente lá, né? É realmente lá. VX? Oi. Que lugar é esse? Não. Eu deixei... É. Ele tá voando. Vamos lá. Ih, ele tá... Tá inundado também. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que matar o dragão. Vamos, vamos, vamos. Cara, tem que entrar no The End lá? Será que é? Eu não sei, mano. Será que é aqui? É, aqui. Aí, ó. Entrou. Entrou. Aí. Aí. Nossa, é aqui, ó. É aqui, ó. Nossa. Que The End legal. Pô, que bacana. Eba. Aê, patinho. Patinho, patinho. Nada. Nada, nada. Tá fazendo barulho de mina. Não tô vendo... Tá, é, então. Deixa eu ver pra cá. Eita. O que é isso? O que é isso? Uma... Abelha do Mine. Eu achei uma abelha do Mine. Uma abelha? Uma abelha. Cadê? Ai, cara, que pareci. Mas ela tá meio... Parece que ela tá meio... Meio estranha atrás. Rapaz. Eita. Eu escutei. Ah, uma barra de ouro. Deve valer bastante. Nossa, mas é pesado. É pesado demais. Olha o corredor, como é que é? Então. Ah, tem uma saída de emergência aqui. Sai onde? Sai. Ah, era uma porta aleatória. Era uma porta. Agora eu tô perdido. É pra cá, é pra cá. Eu não consigo correr, velho. Ali? Pera. Tem um barco ali. Será que é onde a gente chegou? O que é? Os Endermen ficam sumindo. Não, é só um barco mesmo. Não é, não. Acho que não é aqui, não. É ali, ali, ali. Ah, ali. Boa. Tô indo, tô indo. Tô correndo. Ih, tem abelha. Ih, não. As abelhas dá medo, hein. Então, elas tão vindo. Eu vou tentar pegar a abelha. Quanto que vale o... Mano, tamo com 400. Vou lá tentar pegar a abelha. Valei... 181, tá a porra. Oi. Eu vou lá pegar a abelha. Mas aí... O Herobrine tá atrás de mim. Né, Paulo? O Herobrine. Eu tô falando. O Herobrine, acho que ele escolhe uma pessoa pra ficar indo atrás. Ele me escolheu duas vezes. Vou lá pegar a... Se eu morrer... Ele tá ali atrás. Eu vi ele. Então, cuidado. Se eu morrer... Vai embora, tá? Calma, calma. Não, não. Não. Você pegou? Ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu peguei, eu peguei. Vem, 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 vem. Ele morreu. Não quero. Agora o Herobrine tá em mim. Não, 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 não. De novo, não. De novo, não. Vamos, desliga! Eu não consigo desligar mais. Pronto. Mano. É isso aí. Onde você tá? Ah, tá. Mano, as abeias, velho. Oh, as abeias é muito forte. As abeias, velho. Tá, eu tento achar uma coisa aí legal. Ah, não, é que hoje a gente tem que entregar as coisas. Temos que vender as coisas. Vamos vender. Vamos vender essa barra de ouro aqui. Você colocou? Coloquei, vou aqui. Eita! Hã? Não. Por que tem um cassino? Pera, deixa eu vender antes. Pera, eu vou deixar aqui no chão. O que é o cassino? Tem um lugarzinho mesmo. Dá pra trocar a música? Ah, dá pra você ligar e desligar a música. A música que é? Toma. Pera. Dá pra você jogar blackjack mesmo. E roleta. Com o dinheiro. Que se lasca o chefe. Vamos torrar tudo. Vamos? Não, a gente tem que vender antes. Tá vendo só mais de ouro. Já dá o dinheiro necessário. É verdade. Vende aí, vende aí. É renda extra, renda extra. Pronto, agora o resto a gente torra tudo. Como que eu pego? Essa aqui vale 24. Não, não, não. Você precisa vender, pegar os... Aí. É com o que a gente vendeu. Aqui, peguei as fichas. Tá. Será que eu consigo pegar? Aí, você pode pegar as fichas no chão. Tá. E agora a gente vai apostar. Vamos apostar. Você vai apostar o quê? Vamos apostar na roleta aqui. Eba! Eba! Não! Perdeiro! Pé, eu fiz, olha... Vai, vamos apostar de novo. Pera. Agora vai. Eita, eu ganhei... Eu ganhei dois. Não aguento mais essa música. Parabéns. Tira essa música, pelo amor de Deus. Boa. O silêncio. Vamos apostar aqui, ó. Vai. Ó, eu vou apostar no número 29. 29? Eu vou apostar nas pretas. Postei no 29. E vou apostar no vermelho. Também. Porque eu tenho dois aqui. Tá. Postei 10 no 29. Rodou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vermelho! Não! Não! Vou apostar... Eu vou apostar no preto de novo. Foi. Deixa eu apostar! Não! Só eu aposto! Não! Eu perdi tudo! Tô morando de aluguel! Eu vou... Eu perdi tudo. Vai, aposto. Pega mais arma pra... Eu não tenho. Eu tenho que vender as coisas. Deixa eu vender. Pera aí. Pega lá, pega lá. Viciou, viciou. Pera, mas a gente tá perdendo... Ah, não! Ele continua contando ali. Então, relaxa. Ai, caralho! Vai acabar, hein? Vai acabar agora, hein? Ai, ai, ai. Nossa senhora, eu não escutei nada. Isso aqui é... Isso aqui é... Ixi! Calma, ele abriu. Isso aqui é mais ficha? Isso aqui é mais ficha? Não, joga lá. Vou pegar mais ficha pra você lá. Ai, que susto. Calma, você tem 10 fichas lá pra você. Pra você tentar mais. Beleza. Bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais 10 fichinhas aqui, ó. Eba! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esse aqui é qual? Esse aqui ou Blackjack? Vamos ver Blackjack. Eu vou apostar... Vou apostar... Eu apostei 10. Eu apostei 10 também, vamos lá. Puxa. Qual? Vambora. Ih! Ih! Ixi! Eu vou ficar, eu acho que vou ficar. Eu vou ficar, mano, porque eu tô com 17. Eu tô com 20. É, então. 17 eu fico... Não, 17. Você ganha de mim? Não, não, a gente tá jogando contra... Não, a gente tá jogando contra a mesa. A gente não joga contra um ou outro. É sempre contra a mesa. A mesa aqui tá com 7 só, tá vendo, ó? A mesa tá com 7. Tem que ver o que ela vai virar. Eu vou ficar. 17 já é muito arriscado puxar. Ó, deu 10, vai puxar mais um. Tá. Ih, deu 20. Empatou com você, mas empate... Empate fica? Ah, não perdi nada. Perdi nada. É. Eu perdi tudo. Você perdeu? Perdi, ué. A mesa fez 20, eu tava com 17. Ah, então peraí. Deixa eu ganhar mais dinheiro pro Savely. Não, não, tem aqui. Tem como pegar. Não, não dá. Aqui, ó, tem um barquinho. Tem que vender o barquinho, ó. Ah, não dá. Não, tem que vender lá. Tem que vender lá. Não, não. É aqui que você troca. Você compra aqui, ó. Você viu. Ah, tá. Você troca direto aqui. Ah, eu dividi as minhas fichas. Ah, boa. Tá, vamos lá. Boa. Você dá lixo pra máquina. Entendi, entendi agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hein. Puxa. Dois. Doze. Não, doze. Vem mais. Treze. Vem mais. Quatorze. Puta merda. É o máximo. É a última. Vem mais uma. Estourou. Filha da mãe, mano. Quatorze já é muito... Vinte e dois. Você estourou. Não. Você tá com vinte e dois. Estoura, estoura, moço. Perdi. Perdemos o dinheiro. Perdemos tudo. A gente perdeu tudo. Perdemos tudo. A gente perdeu tudo. Perdemos tudo, cara. Vamos beber. Vamos beber pra esquecer. Vamos beber pra esquecer, mano. Dá pra beber? Não. Seria bom. Tá, vamos lá. É, vai ter roleta. Vai ter o jogo do aviãozinho na próxima, gente. Não, o jogo do aviãozinho não, mano. Tigrinho, tigrinho. Tigrinho. Tigrinho, trigrinho. Ah, deixa eu ver o que tem. Nossa, como eu subi rápido. Você viu? Ah, você já colocou alguma coisa aqui? Ah, eu só subi a nave. E ela subiu um bom tiro. Cara, eu achei bem mais legal jogar no casinho do que... É isso. Ai, que sucesso. Caramba. Oi, 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 oi. Oi. Aê, chegamos. Onde a gente chegou? Aê. E, Egito, e, Egito. O Deca Neto mora, mano. É aqui, ó. O Deca Neto. O Deca Neto, mano. Mas só chove também, né, mano? Você colocou chuva? Ah, sei lá. Eita porra! Cara, cadê minha lanterna? Não. Você entregou sua lanterna? Nem a pau que você entregou sua lanterna lá. Cara, não, não é possível. Não, você entregou... Você vendeu... Você vendeu... Não, você vendeu sua lanterna em troca de fiche. Certeza que você vendeu sua lanterna por troca de fiche. Certeza. Não tem nem... Eu nunca farei isso. O que é isso? Final. A música. A música. O que que tem aí? O que que tem aí? Nossa, tô escutando a música. Eu também. Bom demais, mano. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ah, que isso. Vx? 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 Oi, oi. Ah, tá. Barulho é esse? Barulho é esse? Vem. Só corre. Ai, véi. Corre, corre. Eu tô com medo, eu tô com medo. Tá chorrendo aí? Aqui, você achou medo. Ó, pra lá tem coisa também, mas vai aí. Eita. Eita, lugar novo. O que que é isso? É um banheiro. Pera. Ai, tem aranha aqui. Ah, não. Ah, não é mod, mano. É aranha mesmo. É, o meu tá só escrito spider. Nossa, o meu tem uma aranha onça, filho. É caturida. Barulhos. Ah, tá fazendo um barulho sinistro, velho. Eita. Ah, uma sauna? Parece. Ah, uma sauna. Uma sauninha. Tem criança se divertindo. Barulho de diversão. Bom, você guardou a saída aqui, né? Ah, aqui é a saída. Ah, guardar, senão a gente não consegue voltar, velho. Senão já era. Ixi, mas é infinito o bagulho mesmo, assim. Aí fica complicadíssimo. Ah, é banheiro. Ah, dá pra abrir cada porta. Dá a descarga três vezes. E escreve no espelho, eu te odeio. Eu não aguento mais esse robô, mano. Ai. Cara, joga esse robô. Mano, é pool room mesmo aqui, ó. Meu Deus, tem barulhos. E muita diversão. Fala. Eu não sei onde você tá. Calma, fica parado. Fica parado. Ok, oi. O que é? Tá que pariu pesado pra caralho. Eu... Eu aceito. Tá no seu pé. Tá jogando aí, aqui. Tá jogando. Tá no seu pé, tá no seu... Me deu o anel. Ai. Tó. Abriu alguma coisa. Tó, fui eu que abriu. É um presente. Pra você. Tô bem. É o Rizadinha. É o Rizadinha. É o Rizadinha. Olha lá, ó. Ele é o Rizadinha, o Rizadas. Que foi? Mano... O Herobrine... O Herobrine tá com a minha skin no Minecraft. Tá me zoando. Ele tá com a minha skin no Minecraft. Não, não. Nem tá. Nem tem en Herobrine. Ele tá com a minha skin. Minha skin no Minecraft. Com o que... Ele tá aqui. Ele tava aqui, ó. Ele tava exatamente nesse cantinho. Não tem, não tem, mano. Você está sonhando. Tem uns barulhos estranhos, mano. Tem barulheiras, hein? Tem barulheiras, tem barulheiras. Pirulito, pirulito. Alveola, Brian, mano. Piscou aqui, piscou aqui. Ele vai matar, ele vai matar. Piscina. Alguém aí gosta de piscina? Alguém aí gosta de piscina? Passe de dente? Escova o dente. Ele está muito atrás de mim. Dá uma passe de dente para ele. Ô, Herobrine, toma. Ai, pegou fogo. Peguei fogo. Puxa. Está doido, mano. Não tem nada, não. Ele botou fogo. Não tem isso aí, mano. Nossa, nada a ver. Ih, caralho. É ele. Olha o bichinho. A baratinha está aqui. Sai, baratinha. Puxa essa arma aí. Que arma, cara? Você está com uma arma na coxa? Caralho, ele está aqui. A baratinha? Baratinha. Oi, eu estou tentando achar a saída. Eu também. Aí, morreu. Morreu tudo à meia. Aqui. Pronto. Vi. O que? Tem que dropar os itens, senão... É verdade. Nossa senhora. Calma. 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 Aqui, velho. Cara, tem uma coisa... Tem coisa metade. Vai da rua. O que que é isso? O que que é isso? Não, não. Não, não. Não, nem a pau. O que que foi que estourou ele, mano? Ele voou muito. Não consigo. Ai, o Herobrine, nem a pau. Ah, não. Vai dar isso aí, dá o trovão. Calma. Vai dar ruim. Mano. Que absurdo. Calma. Aí. Pronto. Tchau. Ele voou muito. Ele voou. Nossa. Nossa, mano. Felps. Vai dar ruim. Cara, eu voei muito. Você voou muito. Ai, foi muito bom, viu? É sério. Eu quero o clipe, por favor. Você quer o clipe aqui, ó? Eu não vi. Eu só vi. Eu só olhei pro lado. Mano, olha aí. E eu vi meu corpo voando muito. Olha aí. Ai. Foi tudo muito rápido, então eu... Eu tô vendo. Tá vendo? Aqui, vai. Tô. Cara, tem alguma coisa. Tem coisa metade. Vai dar ruim. Eu nunca vi. Foi muito bom. Cortou exatamente. Felps. Vai dar ruim. É muito bom. É porque... Mano, eu achei que o choque tava vindo do seu item. Não, tava em você. Você tava... Você tava piscando. Nossa, cara. Eu... E no último momento eu larguei o bagulho. E tentei pular, mas tinha um buraco. Não tinha como. Aí eu podia dar ruim. Absurdo. Absurdo. Muito bom. Nossa. Eu quase desmaiei, mano. Asteroide. Asteroide. É, você pulou. Eu achei ao mesmo tempo. E aí... Só saiu voando muito. Então, parece que eu, tipo, buguei. Eu comi chiclete, de repente. Chicletou, chicletou. Vou ter que comprar uma lanterna pra mim. Compre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comprar. É isso que eu ia falar. Vê se tem alguma coisa a mais. Ai, que susto. Toda bem. Nossa, cara. Então, tem aqui... É uma shotgun, mas a shotgun é 700. A gente não tem dinheiro pra isso. Ah, não. Muito caro. E tem cat food. Ah, trocou tudo. As imagens, trocaram. Tem comida de gato. Será que tem gato? Vai, como assim? Gato bravo, mano. Nossa, mano. Felps! Vai dar ruim! Pou! Ixi, trava. Ixi. Felps! Vai dar ruim! Essa é minha voz? Não. Não, é sua. Eu só repeti o que você falou. Essa é minha voz? Vai dar ruim! Mano, o que que é aqui? A gente tá no espaço sideral? Ah, aqui é uma lanterna. Cadê a comida de gato? Cadê a comida de gato aí? Cadê a comida de gato? Pega aí. Cadê a lanterna? Cara, é do menos assim que eu tenho a lanterna. Ele não entregou a lanterna. Pegou. Deixa eu ver aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu vou abrir a comida de gato. Abriu? Tá aberto. Será que é pra atrair gato? Mas que gato? Deve ter gato. Não. Tá aberto. Deve ter gato. Vou andar com a comida de gato aberto. Comida de gato, deve ter gato. Eu vou seguir as luzinhas. Eita porra, olha isso aqui. O barulho foi esse? O que é isso? Talvez. Aqui, olha aqui. O que é isso? É alguém morto. E tem barulhos. Ah, é os molinha. Tem barulhos acontecendo. Ah, tem coisa ali, ó. Botão. Vou apertar. Ah, acendeu as luzes. Eita, é o mola. É o mola mesmo. Nossa, acendeu tudo. Ah, e agora? A gente vai pra onde? Ali? Ali? Não sei. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá o quê? O nenê. O nenê. Então aqui os mola fica. O nenê vai te pegar. Pera, pera. É aqui, é aqui, é aqui. Vem aqui, vem aqui. Ah não, de novo não. De novo não. Ah não, essa aqui é bom demais, cara. Nossa, eu achei muito ruim isso aqui. Pra subir. Ah, mas não tem nada. Ah não, tem sim. Eita. É um bastão? É, pra bater. Não, não dá, eu tentei. Eu tentei, mas não dá. Eu tentei mesmo. Não vou mentir não. Eu tentei te arrebentar com o bastão. Eu tentei te merendar na porrada com o bastão. Mas não deu. Merendar na porrada é forte, tá? Ô, o nenê não vai entrar não? Eu acho que não. Eu acho que tá tendo um modo de entrar e sair. Ah tá, ainda bem, mano. Porque é muito ruim. Graças a Deus você não entrou. A comida de gato até agora, nada? Aqui, tá fechado essa bosta. Essa bosta aqui. Tá bosta aqui, meu. Tá fechado. Ah, esse tá aberto. Esse tá aberto aqui, ele lá não tá. Alguma coisa aqui? Nada. 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 Nada, filho. Nada. E aqui, tem uma... Nada. Nada. Sauna. Nossa. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Um extintor. Agora, se o cu estiver pegando fogo, eu consigo apagar. Nada. 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 Ô, eu já tô lotado de item. Você quer botar? Ah, eu já tô lotado. Não sei. A não sei que tenha alguma outra coisa. Ai! V-X? Vx? Ele abre a porta? Acho que não, mas aqui é um banheiro Meu Deus do céu O que é essa porta? Meia pau, o Herobrine tá atrás de mim também Nossa, e agora Agora já era Já era Uts, grila O que é isso? Nossa, agora fazendas O que é isso? Não é sério Ah, eu quero Me ajuda Me ajuda Não 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 Aqui é uma sauna Não 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 Quer comida de gato Não Por favor Não Eu vou dar a volta Não Para Não Dá a volta Não Corre 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 Corre, corre Ah, foi aqui Foi aqui Corre Eu tô perdido Perdidamente Apaixonado Não 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 Vai Eu não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não 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 Ali é a entrada Quem são vocês? O que é isso? O que é isso? Tá sem Tá só visível Tá invisível Me ajuda Ah Botão Eu vou apertar o botão Ali Tá ali Me ajuda Ai Foi ela Foi ela que me salvou Foi ela Foi ela Ela me salvou De todos os males Ai Ai Nossa Ah 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 Tinha duas coisas Que eu tô muito confuso Não No meu corpo Tinha um Tinha uma caixa Com um botão Você falou um botão Tinha um botão Tinha um botão Ai Peraí A comida de gato Você não apertou o botão? Não Eu não apertei Eu tô com medo Eu pensava que você tinha pegado o botão Mas olha a comida de gato Como tá Ela tá comida Tá vendo Não Comeram Alguém comeu Mas Não fui eu Você comeu? Não sei Eu não comi não Eu não comi comida de gato Eu não comi comida de gato Cara Que medo Mas foi ela Eu acho que é também Você viu que dava pra ver sua arma Eu acho que não carregou alguns mods Deveria Iniciar pra ver Mas depois a gente reinicia Tô com medo mano Eu entrei em desespero mano Eu entrei em desespero Não dá não Ah ó Troca toda vez Não morreu nenhuma vez né Não Não morreu nenhuma vez né Por que? Muda? O O O O spec é Free lock Como assim? Ah que barulho é esse? Meu Deus É free lock Tipo Você consegue andar pelo mapa Com a câmera Ah legal Mano O que que é que é isso? É no que town? Nossa é a do pod É do pod Mas tá fazendo Tá com uns barulhos Bugadaço Peraí show Que foi? A criancinha tá aqui já Ah mano Criança Criança Oi Menina? É a Não a A criança Mirela Sei lá Deu um jump scare Aqueles jumpscares Fez Fez jump scare em mim também Uma vez Ah e as abeia Não Que raiva cara Que susto da porra Aqui ó Aqui ó Tem uma saída Ah normal Eu tenho um volante Ah é a criança de novo A Mirela Mano Ah mano Se ela começar a andar pra mim Eu já era Sai porra Acho que ela saiu Pronto a Mirela saiu Oi Ó nem a pau Meu Deus do céu Eu amei Para Chega Ó abriu Abriu a pau Não Não Piscou Tá piscando Não Tá fazendo Barulhãozão Abriu a porta Tá tudo aberto Tá tudo aberto Aqui A criança A criança Eu não escuto você Deixa eu jogar aqui ó Assim ó Tá piscando Já era Morremos Morremos muito Não 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 Eu tô dando a volta Eu tô vindo Eu tô vindo Não não corre 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 Não aqui nada É ele Ele tá aqui Morre Morre Não é a pau Não é a pau Não é a pau Você virou Você virou Mine Você virou uma skin do Mine Tá com barulhos de portas Ai ele tá aqui Já era Já era Já era Já era Mano Que mods assustadores Eu tô completamente perdido Mods assustadores acontecendo diante de nossos olhos Vossos olhos Rolas 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 Nossa Já era Já era Mano Não Ele não Não Frank Fasber Não Sai Não Five Nights at Freddy's Mano Nossa Já era Tem a Mora Tem a Mirella Tem o Herobrine E o Five Nights at Freddy's Mano Aí já era Aí foi embora Nossa Senhorinha Vou ter que descer Falhamos Deu erro Deu erro Ah lá Ele Ah lá Ele Sai Vai Corre aqui É aqui que ele morreu Não Tá correndo Tem pezinhos Aqui eu tava perdido Não Ah eu não sei mais onde eu tô Aqui eu já me perdi Já era Já Ah Salve Já era Eu tô Eu peguei É isso Vai me salvar Foi aqui Aqui Fez blop Que que é blop Não Os pesadinhos Os pesadinhos Os pássaros Tão girando Pássaro Pássaro enfiado Não Ai Não Ai caralho Que susto Poxes Sossas Ele tava ali Ele tava ali Que que é isso Que que é isso Que que é isso Meu Brasil Meu Brasil Do céu Quase Eu quase esmaiei Nossa tinha 2 mil Não Tinha 2 mil 187 em item Nesses mapas Vai tomar no cu Velho Eu não canto mais Que 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 é isso Que que é isso Velho É muito soltudo Como você não morreu Nossa Nossa Eu não sei E você viu quantos itens Tinha no mapa 2 mil e 100 Em item Sério Tava escrito lá Então o mapa Era infinito Era o mapa gigantesco Agora é companhia Quase engasguei Porra Que que é isso Gente Cês tão fazendo Enquanto assiste a live Que que é isso Mano O que que vale aqui Pra gente fazer dinheiro Espera aqui A gente tem que vender Vamos vender Pra bater o profit Ali Tá Vamos ver o que que vale mais Aqui A comida de gato Acabou O que que tá comendo Mano O que que tá comendo A comida de gato Tem alguém comendo Aí Não é nóis Não Você vai vender ela Não 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 era Ela me ajudou Foi ela que me ajudou A não morrer Da outra vez Ela tá fazendo dados Continuando a morrer agora Eu acho Foi ela quem não salvou É isso O resto vai fazer ficha Aí ó Vou vender esse aqui também Mas você já pegou a ficha Não O outro Aí ó Aqui ó Vem cá Você trouxe coisa Pra fazer ficha? Ah Tá Deixa eu pegar aqui Boa Eu gostei do blackjack Vamos fazer blackjack Aqui então Bora Puxa 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 É então Nossa Nove Vinte Eu tô com vinte Fiquei Fiquei moleque Eu tô com quatorze Eu vou ter que pegar Nossa Dezesseis Vai puxar? Puxou mais um Dezoito Não 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 Ah é isso Beleza Beleza Vou fazer delão Colocando delão De novo Delão 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 Vamos lá Dez Tô com oito Eu tô com doze Bem mais Quinze Quinze Não Quinze Olha isso Não ó Quinze Quinze Eu puxo ou não Mano Acho que quinze Dezesseis É o lugar ruim Tá ligado? É horrível É um lugar ruim Mas eu vou puxar Eu vou puxar Filha do massa Calacos Tá vamos lá Vamos lá Mais dez Mais delinho Eu tô bravo cara Eu tô bravo Mais delinho Mais delinho Mais delinho Ô Dez Doze Puxa Puxa Dezessete Eu fico Eu vou ter que ficar Eu vou ter que ficar Eu tenho quinze Mano Eu vou ter que puxar É muito ruim Mano Vinte e cinco É muito ruim Mano Dezessete Só posso Nossa É muito pouco É Fica Dez Dez Dezesseis Tô ganhando Mais uma Puxa Isso Estourou 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 Beleza Tô Você quer fazer Vinte 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 Tem vinte Aí Coloca vinte Coloca o vinte É tudo ou nada Tem como pegar de volta Não né Tem como dividir Aí É Só tem como dividir Não tem como Coloquei 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 vinte Agora Cinco Quinze Ah Dezenove Quinze É uma bosta Dezenove Tem que ficar Quinze Eu vou Eu vou Vai Eu vou Eu vou A roleta Não tem Gente Ainda Filha Do mar Meio A pau Quatorze Você tá com Dezenove Quinze Dezoito Não Nem a pau Ganhou 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 Ai Quase Aí Ganhou Ganhou Boa Tenho Quarenta Agora Você quer dividir Lá Divide Divide Pronto Aí Dez Pera Você quer fazer Dez Dez Ó Vamos fazer Aqui ó Pega duas Mão Pega duas Mão Boa Boa Vou pegar Ó Peguei essa Aqui E essa Aqui Peguei essas Duas À direita Aqui Boa Bora Vamos ver Aqui Dez Quatro Dois Ó Esse aqui Eu vou ficar Oito Quatorze Esse aqui Eu puxo Ali Ele já tá com 21 Perdemos É insta loss Perdemos A gente perdeu Insta Ele puxou 21 Nem a Pó Eu não acredito Que a gente perdeu Tudo De uma Vez Justamente Quando a gente puxa Duas mãos A gente Nem a Pau Mano Foi hit Kill É isso Mano O Cassimo O Cassimo O Cassimo Sempre ganha Ou Nem a Pau Mano Só nos reta Dançar É isso Mano Ou Hit Kill Velho Não Vai tomar no Cú Velho Nossa Que raiva Mano Eu não Acredito Nossa Foi ridículo 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 demais Mano Bora Olha pra trás Não é que você puxa aí Olha pra trás Não é que você puxa E olha pra trás Ó Vou puxar aí Vou puxar aí Vai Olha aí Olha aí Olha aí Deixa eu ver Onde a gente pode ir Cadê Ah Mas aí tem uns Que tá Stormy Vamos Que não tá Então Qualquer Que pode ir Boa Ai Tá Epa Me falaram que você ainda não se levantou Você não lavou o rosto Você não se arrumou Lembre-se de que você tem que aproveitar a vida Lembre-se de que você tem que sair e mostrar o seu rosto para o mundo Deixar ver o que somos feitos Desejo-lhe uma excelente dia Liberte-se hoje Que tudo corra bem pra você Lembre-se de que ser o mais bonito Nós dois somos bonitos Mas não sejam mais bem do que É Que bonita Boa Nossa senhora Onde a gente tá Ai Não esqueci de comprar a lanterna Pera Compra aí A gente tá com quanto de grana 500 525 Ah ainda tá ok Que lugar é esse Sei lá mano Alguma coisa É abissal É abismo Você quer Não 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 né Não Ah não Você tá aqui Onde você tava Eu jurava que era você É um comédia É um comédia Eu tava com outra roupa Mano Você caiu Eu caí muito no comédia No conto do comédia Mano Eu caí muito no conto do comédia Mano Caramba Nossa Esse aí caiu Eu caí Eu caí mesmo Fácil Fácil demais E você caiu também né Você caiu Você literalmente caiu mesmo Para Para Você caiu mesmo Cara vamos de novo Vamos Deixa eu pegar aqui Mas agora tá eclipse Ah mano Não Mano Eu não podia ver esse mapa Vamos pegar outro aqui Vamos pegar outro Cadê Vamos pegar Amor Eu quero cachorro quente Quero Cachorro quente Cachorro quente Aí Boa Vamos lá Mano É Precisa de lanterna Pega a lanterna aí Vou comprar Vou comprar Dois aqui Nossa mas é muito grande Que que é isso É o quarto É o que quer dizer A sala É a sala A gente tá na sala Mas Peguei fogo já Nossa É o Herobrine Ali ó Tá aqui em cima Tá aqui em cima Nossa mas como vai lá Tem uma coisinha aqui ó Boa Boa Tá onde que é o lugar Tinha umas setas Aqui ó Ah ali ó Manchance ali A gente tá na casa gigante Ah é uma portinha aqui Ah então é assim Ah é assim Nossa Que incrível Tô surpreso Estou surpreso Fechis Oi Eu tô olhando cachorro quente Cachorro quente Ai Tô pegou fogo Cachorro quente Cachorro quente Tô jogando as tralhas Tudo lá fora Eu ouvi um gato Eu ouvi um gato Tem um gato Gato? Pega a comida de gato Tá aqui Escuta Fica parado Escuta Ali 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 Ó o gatinho Mas precisa da Você pegou o gato Peguei Peguei Você pegou o gato Peguei Ó o gatinho Ah dá pra fazer carinho Deixa eu ver ele Ah 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 se ele tá fazendo muito barulho Dá pra você dar comida pra ele É isso Nossa Que susto O gatinho Ele tá fazendo motorzinho É ele não É Coca Ai que susto Será que dá pra levar o gato com a gente? Acho que dá Ele vai dizer Peguei fogo de novo Troca cara Cuidado Ih Ah ele custa Meia nove Meia pau Agora eu entendi O que que significa A metadeadora aqui em cima O que? Ele tá tirando os bichos em volta Ah Pra não Pra ele ficar mais seguro Aqui eu mato os bichinhos Tá Vou morrer Vou morrer Não Não Corre Corre De novo Mano Toda vez o Herobrine Ele tá atrás de mim agora Pega a lanterna dele Eu não Te vira Não Não vimos o Peter Griffin Mano Ah ele tá com o gatinho ainda É isso Mano Ô Cara O Herobrine Ele teleporta Ele teleportou várias vezes E matou Então É muito absurdo Ele é todo absurdo Mas o pior é que é isso mesmo Ele é muito OP Nossa Deixa eu jogar essa TV fora Não tem como entender Esse é o abismo? Não Pizzeria de 1983 Uma pizzaria Em 1983 Não Você tá falando que Por que tem o cargo da China? Ai Herobrine de novo Eu odeio Herobrine Eu odeio Herobrine Ah mas a entrega é da China Você pegou a lanterna? Você pegou a lanterna? Não peguei Não Mano Mano Eu juro Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou tirar o Herobrine É o Herobrine Eu acho que ele é muito apelão Porque tipo Se ele Ele fica em uma pessoa só Aí quando mata Vai pras outras E é tipo Meio difícil demais Você conduzir as coisas Tá ligado? Exato Eu acho que tipo assim Se fosse mais raro É se a gente jogar em 16 Mas em 2 É meio difícil Bom É lá embaixo Eu vou ver se eu acho Eu vou ver se eu acho o mod dele E tirar ele pra mim Aham Cadê? Não tô vendo Não sei se era aqui Eu tinha visto Eu tô vendo Aqui ó Aqui aqui Pra lá Pra lá Pra direita Aqui ó Nem a pausa não Não, peraí É Bem-vindo Phelps É isso A fé de Fazbear's Pizza Eba Bora Tá meio diferente Nossa Diferente Ele tá Ele tá meio diferente Aqui dentro Ah não A Mirella de novo Mano Ai O Ranelolarus Ranelolarus O Ranelolarus Mano Aí fica difícil pra caralho Mano VX Então vem aqui ó Vem aqui Vem aqui Será que o Ranelolarus Não vai sair não? Acho que não Acho que não Acho que não tem mod não Tá Ai A Mirella Tá ali mano Ah Não acredito Que ele Morri Morri Agora morri Ah Nem a pau Sobe Sobe Corre 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 É Ele morreu Ele só sumiu Ele simplesmente sumiu Virou pó roxo Mano é O Herobrine Eu acho que ele Ele tira um pouco O negócio Sabe Fica muito chato Porque Não tem como fugir dele Você corre dele Ele teleporta E te mata Pera No live dele Ele foi pra um lugar longe Assustador É sério Que ele teleportou Pra Pra dimensão Do Herobrine E caracos Caracos É o É o Metralhadora Tinha algum bicho Perto É esse barulho É muito chato Da metralhadora Nossa senhora Muito alto Oi Cara Pra onde você foi O Herobrine Me levou Tipo um Backloons Do Herobrine E aí Eu parei na frente dele Fiquei tentando Seduzir ele Com a minha dança E aí Conseguiu? Ele me levar Acabou Se você quiser A gente pode Fechar Tirar o Herobrine É Fechar Tirar o Herobrine E E E Abrir de novo Tipo a gente pode Tirar o Herobrine lá Pode ser Pode ser